Um pescador do Camboja conseguiu capturar a maior arraia de água doce do mundo. Pesando 300 quilos, o peixe media 4 metros de comprimento e foi solto no rio Mekong, na província de Stung Trang, no nordeste do país. O feito foi anunciado por cientistas que estão trabalhando em um projeto de pesquisa juntamente com cambojanos. Segundo o grupo, o recorde anterior de tamanho para um peixe de água doce era de um peixe gato gigante de 293 quilos descoberto na Tailândia em 2005. O líder do grupo afirmou que toda a equipe ficou impressionada com o tamanho da raia e que a captura do peixe é um sinal de esperança para o rio Mekong, que enfrenta muitos desafios ambientais. O pescador que fisgou o peixe ganhou 600 dólares, o equivalente a três salários mínimos no Camboja. O pescador que fisgou o peixe de água doce